E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi Com meu peito gritando eu te amo Puxa menino Entre ser só seu amigo eu não sou nada Eu prefiro sem nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca E não poder beijar lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi Com meu peito gritando eu te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Puxa menino Um dê, um dê, um de, um de Em nome de Geraldo Produções Entre ser só seu amigo eu não sou nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá, se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo Puxa menino Sonorização Missão, missões Aô, jaguarari! Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar E puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa, Diego! Em nome de Geraldo Produções É show, hein? Carlos Gravações Gravando tudo Ao vivo, hein? Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar E puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Alô, dono do bar E puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Puxa, menino! Hoje agora ali vem donado, menino Geraldo Produções, meu filho É show aí! Dinheiro dos teclados Olha a camisa pra menina que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote bebendo um ou de bar Um copo de cerveja que as mina fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar E você avisa pra menina que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote bebendo um ou de bar Um copo de cerveja que as mina fica maluca Tão me chamando de boquinha de açúcar Agora eu sou, eu sou, eu sou É só beijando as mina pra mina ficar maluca Um balde de cerveja pra gente comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar E chama, chama, chama Isso é dieta dos teclados, vira toda pisadinha papai Sonorização, bison, é show em Avisa pra menina que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote bebendo um batidão Um copo de cerveja que as mina fica maluca Tão me chamando de banquinha de açúcar Se avisa pra menina que eu acabei de chegar Tô aqui no camarote bebendo o odibá Um copo de cerveja que as mina fica maluca Tão me chamando de banquinha de açúcar Agora eu sou, eu sou, eu sou, boquinha de açúcar É só beijando as mina pra mina fica maluca Um balde de cerveja pra gente comemorar Banquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, eu sou, eu sou, boquinha de açúcar É só beijando as mina pra mina fica maluca Um gole de cerveja pra gente comemorar Banquinha de açúcar que acabou de chegar Puxa Diego e meu filho Carlos Gravações, gravando tudo ao vivo Esse é o novo som dos paredões Guilherme dos teclados e nadando a pisadinha em pé Tenho perdido a minha mina, ela não pode perceber Eu desliguei meu celular, quero ouvir, pra minha casa não cair Eu coloquei uma roupa nova, e um perfume importado Eu escondi a bebida, no porta-malas do meu carro Eu tava tudo tão perfeito, eu safadinho daquele jeito Ela tô desconfiada, e começou a me seguir Ela me pegou no flaga, aí deu, aí deu, e deu melhor pra mim Ela me pegou no flaga com a Camila e a Carol E deu, e deu, e deu, e eu, vou quer denunciar, quer viver no Chilindró E deu, e deu, e deu, e eu, ela me pegou no flaga com a Camila e a Carol E deu, e deu, e deu, e eu, vou quer denunciar, porque as duas são menor E deu, e deu, e deu, e eu, puxa menino Isso é Diego dos teclados e na dona pisadinha É show, sonorização e som Tenho perdido a minha mina Ela não pode perceber Eu desliguei meu celular, vem mulher Pra minha casa não cair Eu coloquei uma roupa nova E o perfume importado Eu escondi a bebida No porta-mala do meu carro Ou era tudo tão perfeito E safadinho daquele jeito Ela tô desconfiada E começou a me seguir Ela me pegou no flaga Aí deu, aí deu, e deu melhor pra mim Ela me pegou no flaga com a Camila e a Carol E deu, e deu, e deu, e eu, vou quer denunciar, porque as duas são menor E deu, e deu, e deu, e eu, ela me pegou no flaga com a Camila e a Carol E deu, e deu, e deu, e eu, vou quer denunciar e quer me ver no chilebron E deu, e deu, e deu, e eu, vou Carlos Gravações Gravando tudo diretamente Ao vivo E o swing Continue, mulher Hoje vai ter encontro de paredão E as novinha tá descendo até o chão Prepara os médio e bota pra atorar E hoje é sexta-feira e a balada é um pipa Hoje vai ter encontro de paredão E as novinha tá descendo até o chão Prepara os médio e bota pra atorar E hoje é sexta-feira e a balada é um pipa Já convidei a minha faela Vamos todo mundo, vamos curtir a festa Balada boa, não tem hora pra acabar Eu sou advogado e faz os nomes assim ó Já convidei a minha faela Vamos todo mundo, vamos curtir a festa Balada boa, não tem hora pra acabar Eu sou advogado e faz os nomes assim ó Vem, 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 vem Na decidinha ela vai sentar E senta, 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 senta Sem parar Na decidinha ela vai sentar E senta, 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 senta Sem parar Na decidinha ela vai sentar E senta, senta, senta Sem parar Puxa menina Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas tá descendo até o chão Repara os médios e bota pra atorar E hoje é sexta-feira e a balada é um pipa Hoje vai ter encontro de paredão E as novinhas tá descendo até o chão Repara os médios e bota pra atorar E hoje é sexta-feira e a balada é um pipa Já convidei a minha faela Vamos todo mundo, vamos curtir a festa Balada boa, não tem hora pra acabar Eu sou advogado e faz os nomes embaçar Já convidei a minha faela Vamos todo mundo, vamos curtir a festa Balada boa, não tem hora pra acabar Eu sou advogado e faz os nomes embaçar Na descidinha ela vai sentar E senta, 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 senta Sem parar Na descidinha ela vai Vem que, vem que, vem que Sem parar Na descidinha ela vai sentar E senta, 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 senta Sem parar Na descidinha ela vai Senta, senta, senta Puxa menina Chegou, hein, mulher? Pestourado, hein? Eita, porra! Chega pra cá que a festa vai começar, hein? Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safada, descanadinha Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safada, descanadinha Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safada, descanadinha Mas elas gostam de causar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar O seu perfil Elas gostam Elas gostam É, 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 tomo, vai! Puxa! Toma aqui, Tom! Isso é a banda pesada, hein? Dinheiro nos teclados E na toda pisadinha É show, hein? Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safada, descanadinha Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safada, descanadinha Mas elas gostam de causar Mas elas gostam de causar Com seu perfil Muitos acham até vulgar O seu shortinho Elas gostam Elas gostam Elas gostam E ta, 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 ta Empuxa vai! Olha a popa na bunda Olha a popa na bunda Olha a popa Olha a popa É show viu Só toma onde passa, um monte de cavalo bom Chapéu bota fivelão, um paredão no som Festa de vaquejada, elas tentam na zoeira E a galera grita, olha a patricinha O vaqueiro ela mora numa família da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, mas é filha de vaqueiro E a galera grita, olha a patricinha O vaqueiro ela mora numa família da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, mas é filha de vaqueiro E a galera grita, olha a patricinha O vaqueiro puxa, Diego e meu filho Isso é Diego dos teclados, iratando a pisadinha, filha Sonorização, missões Só toma onde passa, um monte de cavalo bom Chapéu bota fivelão, um paredão no som Festa de vaquejada, elas tentam na zoeira E a galera grita, olha a patricinha O vaqueiro ela mora numa família da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, mas é filha de vaqueiro E a galera grita, olha a patricinha O vaqueiro ela mora numa família da alta sociedade Estuda medicina lá na faculdade Frequenta lugar nobre, mas é filha de vaqueiro E a galera grita, olha a patricinha E a mulher Carlos Gravações gravando tudo ao vivo Em nome de Geraldo Produções É show, Felipe! Diego nos teclados, iratando a pisadinha Sonorização, missões É show! Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente E bota a mãozinha na cabeça Vem, vem, até o chão Agora empina, desce mulher Esse é o som do paredão E bota a mãozinha na cabeça E desce até o chão Agora empina, desce que desce Esse é o som do paredão Olha o movimento da cabeça Oh, 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 oh Olha o movimento do ombro Oh, 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 oh Olha o movimento do peitinho Oh, 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 oh Olha o movimento da cintura Oh, 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 oh Oh, homem! Agora treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Pra dançar de qualquer um Agora treme o bumbum Treme o bumbum Treme que, treme que Treme o bumbum Agora treme o bumbum Toma, toma, toma Oh, 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 oh Agora treme o bumbum Treme o bumbum E treme o bumbum Pra dançar de qualquer um Puxa, Diego, meu filho Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente Eu vou testar sua coordenação Clima que vai ficar quente Sobe em cima do paredão E pra ficar bem diferente Bota a mãozinha na cabeça Vem, desce até o chão Agora vai mulher viu Esse é o som dos paredão Bota a mãozinha na cabeça E desce até o chão Agora empina, vem Esse é o som dos paredão Olha o movimento da cabeça Olha o movimento do ombrinho Olha o movimento da cintura Olha o movimento do ombrinho Oh, 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 oh Vem que vem, vem que vem, vai Agora treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Pra dançar de qualquer um Agora treme o bumbum Agora treme o bumbum Agora treme Vem, 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 vem Agora treme o bumbum Treme o bumbum E treme o bumbum Pra dançar de qualquer um Puxa, Diego, meu filho Carlos Gravações gravando tudo ao vivo